E aí galera do YouTube, suave na nave? Trazer um jogo específico que se chama Minecraft, exatamente. Vou criar um novo mundo, esses aqui são os mundos que eu já joguei, lá, Dead Eyes and Craft, achei legal, é o mapa. For Power Survival, também é bacana. Tá lá, vou criar um novo mundo. Hardcore vamos criar, acabei de ter essa ideia, foi agora. Vamos colocar o nome de YouTube. Vamos lá. E eu já joguei Minecraft há um tempo atrás. Ah, eu acho que eu lembro das coisas, não olho o site. Tá, mas é isso aí. Comecei no mundo aqui estranho, muito estranho, quase que eu nasço caindo. E tá difícil aqui subir. Vamos lá. Tem uma árvore aqui em cima. E eu nasci no topo da montanha com uma ovelha ali. Só pra começar. Pronto, agora eu tô feliz. Prazer, ei, ei, ganho aqui, mente, olhei o inventório. Boa, time. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Mata ovelha. Marra ovelha. Porque aí já dá pra fazer com a gente uma cama e eu sou meio cagão nesse jogo. E também tá no hardcore. Se eu morrer, a coisa vai ficar séria. Aí não vai ferrar, né? Então, vou pegar três nan, já tá bom. E vamos lá coletar madeira. Ahn... Vamos lá coletando madeira. Quem não sabe, vai ser tipo um tutorialzinho esse vídeo, pode ser também. Vai ser mais... O que eu tô vazando no jogo, pá. Mas... Vai ser um tutorial básico. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar madeira. Eu peguei em lã, porque é difícil achar lã. Coloca o wood aqui. Vira o wooden plank. Que seria uma madeira mais... Vamos dizer assim, processada. Aqui, então, vou fazer mais coisa. Vou fazer uma craft table, que é isso que eu vou fazer. Caramba. Pegar, clicar com o direito. Uma craft table aqui. Agora, não sei onde eu vou fazer minha casa. Eu não sou muito criativo em fazer casas, mas... Seria legal fazer num lugar plano e bonitinho, né? Vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Aqui não parece um lugar tão ruim aqui. Só que aí eu vou ter que tirar todas... Todas as dirt. Parece que é meio tenso, né? Tá, quando eu tirar todas as... Todas as dirt, eu volto. Voltando aqui. Agora eu tenho que tirar essas árvores. Porque, pra quem não sabe, tirando todos os troncos dessas árvores... Você... O que você pode fazer? Você pode... Os galhos... Os galhos, não. A graminha que fica aqui em cima. Esse porra aí que eu quebrei... Ah, vai... Vai sumir. Vai ser... Vamos destruir. Não vai ficar um bagulho feio. Só que aí tem que destruir todos os troncos. Vamos lá. Aí eu vou deixar um bagulho bonitinho aqui de dirt. Peguei... Coletei 34 dirt. Deixa eu fazer um bagulho bonitinho. Isso aqui depois vai virar essa graminha verde também. Vou ter que destruir essa árvore. Vou ter que destruir essa, essa, essa e aquela árvore e aquela. É. É, no distrito das dirt. Eu só consigo mesmo. Tá, vamos lá. Tirar todas. Exatamente, meu garoto. Agora, vamos coletar mais madeira. Ai, meu Deus do céu. Vamos coletar mais madeira. Vamos... Pega... Peguei. Valeu, daqui a pouco vai sumir os troncos. Só esperar. Ó, já tá começando a sumir. Tá, quando eu coletar todas essas madeiras também, eu volto de novo. Voltando aqui. Eu acho que eu já destruí todas. É, isso aqui. Vamos acabar. Aquela ali eu deixei. Ah, e eu fiz uma... Um axe de madeira. Quem não sabe, tem coisas básicas se vocês querem começar a jogar Minecraft. Primeira coisa, básica. É... É... Axie. Madeira. Pá. Pegar madeira. Picareta. Pedra. Cobblestone. Stone. Pá. Areia. Dirt. Essas coisas. E o que mais? Espada. Bicho. Espada pra bicho. Eu vou transformar tudo em um plank. Menos 14. 14 tem que ficar bonitinho. Porque eu ainda faço um esquema legal na minha casa. Com 14. Puta que pariu. Tá, acho que dá pra fazer um espaço legal aqui. Começar aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu fazer aqui um esquema. Ops, eu fiz errado já. Comecei bem. Comecei bem. É isso aqui que eu queria fazer. Exato. Aí, eu vou fazer aqui. Casa Style vai ser, hein? Ih, eu acho que eu passei. Tem que ficar aqui. Não, tá certinho. A base da casa já tá pronta. Agora, vamos fazer o teto. Gosto de vazar isso aqui, olha. É que vai ser de 3 também o teto, né? Deixa eu pegar essa coisa, juntar aqui. Não, na verdade vai ter que ser 4 de altura. Vou caminhar. Só não sei se todas essas madeiras vai dar. Ah, eu coloco duas aqui no final também. 1, 2, 3. Espera aí, tem que ficar no mesmo nível, né? Senão vai ficar estranho. Acho que eu tô falando muito baixo. Mas, filha da puta. Vamos lá, pegar mais madeira, né? Pegando mais madeira. Vamos lá. Ah, porque eu ia basear madeira processada. Eu tô louco. Peraí, tá certo? Isso aqui? 4. Aqui tem 3. Aí, vai. Tá no meu tamanho, tá? Lota fa... Ai, caralho. Tá no hardcore, porra. Se eu morrer, fodeu. Que porra é essa que eu tô fazendo aqui? Eu tô... Tô dormindo, acordado. Amanhã eu vou viajar. Vou comprar o headset. Eu já comprei, na verdade. Vai chegar nos dias úteis aí. Vai chegar quarta-feira, por aí. Aí eu vou trazer uma qualidade de áudio melhor. Pra vocês. Acho que tá certo aqui, né? Eu não sou especialista no jogo, mas... Dá pra ensinar os básicos, né? A core of the table é a coisa mais útil do jogo. Não sei se eu falei isso, mas... Agora vocês já sabem. Depois eu vou fazer uma pá e tirar isso aqui. Que tá muito colado na minha casa. Eu não quero coisa colada na minha casa. Que porra é essa que eu fiz aqui? Pera aí. Ah, de novo. Um, dois, três, quatro. Então tem que fazer assim. Tá ficando de noite. Tá no... Em que modo? Ah, tá no rádio de cor. Ups. Tá, acho que dá pra enxergar assim. Tá suave as configurações. Tá. Eu tenho mais? Não, mas eu tenho mais... Nossa, acho que eu fiz uma casa muito rápido, mas tudo bem. Uma, duas, três. Pera aí. Cadê a quarta? A quarta tá pra fora? Eu não consigo ver. Ai, meu Deus. Vai, coloca. Eu não fechei aqui. Aqui tem que fechar também. Nossa, que casa feia, mas tudo bem. Eu não sou um arquiteto. Nem você. Ah, mas... Até que não tá tão feia. Mentira, tá horrível. Vou fazer uma porta. Vou ensinar a fazer porta. Pega a madeira. Assim, ó. Uma porta. Udendor. E vamos inaugurar a nossa casa no primeiro episódio. Ups. Ups. Eu esqueci de fazer um bagulho. Tá de noite. Tá no rádio escor. Puta, eu não peguei comida. Próximo episódio. Pegar comida com certeza. Ah, eu vou fazer a cama e dormir. Quando eu não dormir, eu acabo o vídeo pra vocês. Pra não ficar um vídeo tão longo, né? Não, mas acho que tá pequeno ainda. Mas tudo bem. Acabar agora que é melhor. Tá bonita a minha casa? Tá apresentável? Não, tá uma merda. É, eu vou colocar uns vidros aqui. Uns vidros. Talvez eu faça segundo andar, mas não tem espaço. Então, ensinar a fazer cama. Então, vou pegar aquela caixa e me mover pra fora. Porque pode aparecer algum bicho aí me feder. Será que vocês me entendem? Tipo, BRK é cedo. Alô, maluco. Tá. E que eu ia ensinar? Ah, cama. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Deixa eu pegar a minha crash table. Tem mais madeira? Tenho. Vou vazio. Uma picareta. E isso. Foi a primeira noite. O jeito sobre a primeira noite. Vou ter que pegar carvão. Deu uma lagada a monstra quando entrou o arquivamento. Não sei porquê. Ai, um creeper. Ai, meu Deus. Não. Não, sai daqui. Como matar creepers? Eu vou ensinar agora. Mentira. Eu não vou ensinar. Nunca façam isso. Não é no mundo de vocês. Nunca não, 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 não. Droga. Ó, já tem um buraco. Rodei esses buracos. Eu sempre fecho. Eu acho muito feio. É. É frescura minha. Desculpa. Eu não sou gay, não. É frescura mesmo. Puta, não vai dar pra fechar tudo. Creeper desgraçado. Droga. Tá, mas é isso. Creeper desgraçado. E é isso, pessoal. E... Aqui do bicho se chama Creeper. Ou seguindo o leão do site. Site não. Do canal do YouTube. Coisa de nerd. Chama Bicho que Explode. Eu falo de Creeper porque senão eu vou falar que eu tô imitando ele. Mas... Obrigado. É isso. Falou. Tchau pra quem fica. Fui. E um feliz Natal a todos. É claro. Fui.